Já teve de tudo, já teve arquiteto, médico, advogado, economista, agora tem mais uma, jornalista. Jornalista por formação, mas ela assumiu a cozinha de um belíssimo casarão na rua 13 de maio, que eu frequentei tanto, considerado parte integrante da história cultural de São Paulo. Mas velha que eu, tem 75 anos de tradição e é um clássico para lá de contemporâneo. E o seu cardápio, que eu diria refinado, explora pratos tradicionais exatamente como eu gosto, e mantendo um link com verdadeiras novidades. E ela cria, recria-se, recicla e se inspira no dia a dia de um verdadeiro ícone que atrai figuras dos mais variados tipos e que buscam excelência, que buscam qualidade, eu diria refinadas. Então nós vamos descobrir o que vai preparar para nós a chefe Ana Paula Lenci. Ana Paula, obrigado por ter vindo, você é muito bonitinha, Ana Paula. Não precisava nem ser chefe. Tudo bem, meu amor? Obrigado, viu? Tudo bem. Prazer. Meu prazer, obrigado Ana, obrigado. Como é esse seu estilo de cozinhar, de preparar essas coisas bem elaboradas? Conta pra mim como é que é. Seu estilo, vai. Na verdade, a cozinha do Gijeto tem o seu estilo próprio, né? Ela vem das tradições, vem lá de trás com a nona começando a cozinhar. E isso a gente preserva intensamente até hoje, trazendo nos nossos pratos clássicos, né? Como o capelete a romanesca, criado na década de 50 e ainda até hoje é carro-chefe na casa. Muitas vezes. Nossa! Capelete a romanesca muitas vezes, muitas vezes. E nessa nova casa agora, onde estamos na 13 de maio, trouxemos pro cardápio também pratos contemporâneos. E hoje nós vamos apresentar pra vocês aqui um dos nossos pratos contemporâneos. Agora, você falou do Gijeto. Gijeto, na minha visão, é uma tradição paulistana, né? Sim. Você tem alguma boa história pra nos contar sobre a casa e seus frequentadores? São tantas boas histórias que, na verdade, nós estamos programando um livro. É, pra contar. Porque não tem uma pessoa que chegue na casa, artista, ou nossos clientes e amigos mesmo, que não contem uma passagem interessante, pitoresca, que tenha passado por lá. Então, a gente tem história desde a época da ditadura, até as coisas que vêm acontecendo agora, nas modificações, né? Toda a história da televisão, que o Gijeto é anterior à televisão. Então, a nossa trajetória na vida cultural da cidade e do país é bastante grande. Então, histórias não faltam. E, na verdade, o pessoal de rádio e o pessoal de teatro que frequentava... Eu tinha um empresário na época, era o Marcos Lázaro. Eu ia muito com ele lá no Gijeto. A gente vivia lá. Saia de qualquer coisa, Gijeto. Todo mundo pro Gijeto. E todos os artistas de São Paulo faziam o seu ponto lá. Sim. Histórias, vou dizer, até comigo eu tenho um monte delas. Pode ter certeza. Vamos buscar pro livro. O que a gente vai comer hoje? Hoje nós vamos comer um medalhão de filé ao molho de mostarda de Jhon. Olha que coisa bonitinha. Acompanhada de um risoto de parmesão. Olha, dá uma olhada nesse corte alto que vocês sabem, é paixão que eu tenho por... Olha o tamanho. Isso é um sosmutado de Dijon com um risoto, como eles falam lá, né? Queijo parmesão. Isso é que é um arbóreo, né? Isso. Muito bem. Olha que coisa maravilhosa. Acho que a Ângela vai gostar. E tem sobremesa? Temos. Diga. Chaglotes de amora. Meu Deus do céu. Deus é bom, verdadeiro. Com creme Zabayone, né? Bem italiano. Obrigado, viu, Ana? Imagina, é um prazer. Ana Paula Alencio, quero agradecer muito a ela. Ela assina a cozinha desta coisa emblemática, que é o Jigeto, o restaurante de Jigeto, que fica na 13 de maio, número 686, aqui na Bela Vista. 13 de maio, 686. O telefone dela, não dela, do restaurante, que é bonitinho e comprometido. Não adiantar ligar para ela. 3256-6530. 3256-6530. Obrigado, meu amor, por enquanto. Vamos estar juntos. Já, já. Tá ok, já, já. Ó. Tchau. Tchau.